Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês o site The Good Line Height. É um site muito legal, principalmente para quem trabalha com texto e precisa utilizar medidas muito específicas. E já incluí esse site aqui dentro do PS Downloads, dentro da categoria de fontes, afinal de contas esse site trabalha com fontes. E se você não conhece o PS Downloads ainda, o link está aí na descrição do vídeo. É uma página que eu criei há 14 anos atrás lá dentro do Tutorials Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design. Hoje a página já conta com mais de 400 links e o link The Good Line Height é um deles. Vou mostrar hoje para vocês. Se vocês quiserem acessar tanto o The Good Line Height ou o PS download, os links estão aí na descrição do vídeo. Vou abrir aqui o site para vocês verem. É assim que vocês entram no site, vocês já dão de cara com isso aqui. Primeira coisa aqui, tem um botãozinho para você alternar aqui entre o modo noturno e o modo normal. E aqui embaixo está o que interessa para a gente. Aqui ele já traz um texto de exemplo, já tem um grid aqui atrás. Para quem trabalha realmente com texto e utiliza a grid, isso aqui é muito importante. Aqui ele está dizendo que o Line Height, a distância aqui entre as linhas é de 56 pontos, mas aqui vai depender tudo da configuração que você fizer. Ou seja, aqui do lado a gente tem o tamanho da fonte, então eu posso alternar aqui o tamanho da fonte e ele já vai acertando aqui o Line Height para gente. E ele dá esse Line Height baseado em vários itens. Então ele vai te dar um Line Height para entregar para você um texto que seja legível, que seja confortável para quem estiver lendo. Aqui a gente tem um multiplicador. Então a gente tem aqui o Line Height de 1.3, que eles dizem que é um dos melhores pontos de partida para quem vai fazer um texto, mas é lógico que você pode modificar isso. Então se você colocar aqui o Line Height padrão é 1, ele vai calcular com base no tamanho da fonte que você está utilizando e vai dizer para você aqui que você tem que usar o Line Height de 64. Aqui tem o grid também, ele está mostrando aqui um grid. E aí o grid que a gente está utilizando é de 8 pontos, mas eles dizem aqui que você pode ficar à vontade para alterar o tamanho do grid e utilizar o grid que você achar mais interessante aí no seu trabalho. Mas quem trabalha muito com isso aqui e precisa de algo do tipo vai com certeza achar isso muito útil. Se você não entendeu muito bem para que serve, é interessante dar uma olhada na ferramenta e pesquisar um pouquinho mais, porque isso aqui faz toda diferença quando você vai inserir um texto aí, um trabalho que você fizer no Photoshop, alguma coisa assim, para que esse texto fique bem claro e bem fácil de ser lido e ser visto por pessoas que estejam visualizando aí o que você fez. Então a dica de hoje era essa pessoal, o site é super simples, não tem muita coisa, é só isso mesmo. E se vocês gostaram desse site, gostaram do vídeo, por favor deixa aquele joinha aí, compartilhando nas redes sociais, marquem os amigos, comentem. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias aqui no canal e se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. A gente tem mais de 1.200 vídeos publicados. O foco do canal é Photoshop, mas todos os dias eu dou a dica de um site interessante aí para quem trabalha com design. Todos os dias eu publico dois vídeos, um no começo da tarde, outro no final da tarde. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado para Photoshop, é um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final da tarde é sempre a indicação de um site interessante para quem trabalha com design, como esse que vocês acabaram de ver. Se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube e quiser conhecer nossa fanpage, o link está aí na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também tem o link para o nosso blog, para as nossas redes sociais e também para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions para Photoshop. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Tchau!